Então se vocês acham que eu viajo muito, os meus sócios, acho que eu viajo muito mais, porque aí ele fica colocando post durante um mês, eles acham que eu tô viajando um mês inteiro. Como é que esse guri dá conta do trabalho e tá viajando? E aí a gente não tinha condições financeiras de voar, né? Então aí eu lembro que um padrinho meu morava aqui em São Paulo, ele foi pra Joinville e pagou uma passagem só pra eu vir. De Joinville pra São Paulo, bater e voltar e voltar pra Joinville. Pra mim foi o momento mais, eu lembro até hoje, do avião decolando, e tem um segredo, né? Como a Eminem fala tudo na viagem, vocês acreditam que ela é a mais organizada, que faz tudo. A verdade é, gente, a Eminem só entra no avião e ela fala assim... Também não exagera. Qual é a agenda? O que a gente vai fazer? Ah, tá bom. Oi, 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 gente linda! Tudo bem com vocês? Eu sou a Eminem Smith e você está assistindo agora o último episódio da primeira temporada do Let's Bora Podcast. Ai, Eminem, o último episódio da primeira temporada. A próxima vem muito mais especial pra vocês. E é claro, o nosso Let's Bora ainda continua indo ao ar todo domingo, às 11 horas da manhã. Sempre com um episódio novo. E esse último episódio é mais do que especial pra mim e pra vocês que me acompanham, ou que conheceram agora, já conhecem há muitos, muitos anos, né? Muito tempo. Eu sempre falo pra vocês que eu trago uma pessoa especial pra falar sobre viagem. E hoje, a pessoa é mais do que especial pra mim e pra vocês. Ai, meu Deus, de quem ela está falando? Eu estou falando dele! Tcharam! Isso, Fernando! Luiz Fernando! Cadê as palmas, gente? Seja muito bem-vindo! Ao nosso último episódio da primeira temporada, que é mais do que especial. Boa noite! Boa noite, amor. Estou me sentindo a última bolacha do pacote. Gente, ele está maravilhoso isso daqui. Ele até agora ficou coradinho, porque até então ele estava branco, mas branco de nervoso, entendeu? Faz 20 anos que a gente está junto, eu te vi entrevistar um monte de gente. Quando você estava na TV, eu ficava sentado ali vendo. 20 anos levou pra você me entrevistar aí. Entrevistar, é verdade. E foi um dos personagens, é ótimo, né? Um dos entrevistados mais pedidos aqui do Let's Bora. E, aliás, eu acho que hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos que vocês mais querem saber, ou sempre quiseram saber, na vida, sobre a história. Por que que viajam tanto? Da onde surgiu tanto dinheiro? Eles são ricos? São herdeiros? Ganharam na loteria? Quando é que surgiu esse dinheiro que eu não estou sabendo? Pois é, né? Eu também quero saber. Bem que eu queria ser herdeira, mas não sou, gente. Hoje eu vou contar pra vocês, tim-tim por tim-tim, como começou essa nossa história dentro das viagens. E por isso eu trouxe essa pessoa tão especial pra mim e tão especial pra vocês, que é o Luiz Fernando. Luiz Fernando, quanto tempo a gente está juntos? 20 anos. 20 anos. Eu tinha cabelo, né? É verdade, eu tinha cabelo. Aliás, gente, o Luiz Fernando esteve comigo desde a minha primeira viagem de avião. Não é? É, essa história é até legal, né? Nossa, Emeline, desde pequenininha, eu fui viajar com os meus 20 e poucos anos. 2005. 20, 21 anos. 2005. Minha primeira viagem de avião tem foto pra mostrar, né, amor? É, o pessoal acha que a gente nasceu dentro do avião, né? É. 2005. Qual era esse o aeroporto? É o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ó, Rio Niterói lá atrás. E por isso que eu digo que o Luiz tá comigo desde a primeira viagem, porque eu fui viajar e fiz a minha primeira viagem de avião justamente pra ir num casamento de uma prima dele, né? O casamento da família do Luiz, no Rio de Janeiro. Então, pra você, já, pra gente começar essa história bem, bem começada, só pra vocês entenderem que, assim, a nossa vida não começou dentro de um avião. A nossa vida começou, é, assim, aos pouquinhos, né, amor? Conta um pouquinho, assim, de como a gente primeiro se conheceu. Ah, é, é esse, começar com um, a gente se conheceu, quantas horas tem o podcast? Ué, conta rapidamente. Então, a gente se conheceu na faculdade, faz 20 anos, e um pouquinho depois que a gente já se conheceu, a gente acabou ficando juntos, né? Sim, a gente era super amigos, primeiro, né, assim, importantíssimo falar, a gente, ele tava terminando, eu tava terminando, foram chorar as pitangas, né, cada um no ombro do outro, e aí, amigo daqui, amigo de lá, tal, 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 e a gente continua amigo. Foi na faculdade, né, eu lembro que quando a Emily entrou, assim, na sala de aula, eu sempre tive bom gosto, né, de feio já basta eu, com óculos, careca, quatro olhos, a Emily entrou com sapatão, loira, eu falei, caraca, que mulher bonita essa daí. Aí foi devagarinho, 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 já são 20 anos, e ela começou, lá em casa um dia eu tinha uma camiseta, um tênis, um sapato no meu armário, alguma coisa assim, quando eu vi eu não tinha mais armário, eu fiquei com armário desse tamanhinho, ela já tinha o armário inteiro. É isso aí, a gente começou assim, então, a nossa história começou na faculdade, e aí, de repente, eu tava morando com o Luiz, de repente, eu tava já trabalhando dentro da TV na faculdade, sempre trabalhando com vídeo, né, então, eu trabalhava na RBS TV, lá em Joinville, Santa Catarina, aí depois fui trabalhar com esporte dentro da RBS mesmo, depois fui pro Fox Sports, no Rio de Janeiro, e o Luiz sempre me acompanhando, sempre junto comigo, até chegar à história das viagens. Mas antes de a gente começar a gravar viagem, a gente já viajava, e assim, sem dinheiro nenhum no bolso, né? Eu acho que a gente já é meio nômade, né? Então, essa história de a gente ir morar em Florianópolis, depois morar no Rio, voltar pra Santa Catarina, daí voltar pro Rio, pra daí só depois tomar a decisão de fazer da viagem um trabalho, né? Mas a primeira, a parte mais legal é que todo mundo acha, né? Pô, tão viajando, vocês têm muito dinheiro e tal. Conta como foi o nosso primeiro apartamento, como a gente mobiliou o primeiro apartamento? Com mobília da sogra, do sogro, da mãe, todo mundo. Faqueiro usado. Uma mesinha, como que era a nossa mesinha? Era a mesinha lá de bar, não era? É, aquelas mesas de bar, de madeira, que dobra as cadeiras, que dobra no final do dia, quando o bar recolhe, era essa, era a nossa mesa de jantar. O lustre da sala, porque tu só tava no cabo e no bocal. A gente queria arrumar, colocar bonitinho, né? Era um lustre japonês de uma lojinha de R$ 1,99. De R$ 1,99. Sabe aquela de papel, assim, que a gente coloca, né? Pra ficar bonitinho, que tem umas escritinhas, assim, em japonês? Essa era a nossa luminária. A louça era da minha sogra. Enfim, tudo assim, colchão, enfim, tudo. Sofá, o sofá. Quando alguém comprava um sofá novo, dava pra gente, mas assim... A gente começou assim. Foi muito divertido. E com o tempo a gente foi trabalhando, você foi na TV, e a gente começou a se mudar. E lá no Rio de Janeiro, a gente começou a gravar os primeiros vídeos. É, mas antes disso, porque assim, eu acho que é legal falar também da nossa primeira viagem internacional juntos, né? Ou tu já tinha ido antes, né? Eu tinha ido, porque minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos, meu pai quando eu tinha 4. Mas quando ela morreu quando eu tinha 16, eu fui fazer um curso de inglês lá em Fort Lauderdale. Foi minha primeira viagem internacional em 1998. Aí fiquei lá um mês, aí depois passei 10 anos sem viajar. Aí em 2009 eu fui pra uma conferência a trabalho. Você nunca tinha viajado. Nunca tinha viajado. A gente tava junto. Não, em 2008 eu fui pra uma conferência em San Diego. Aí no ano seguinte eu fui com o Maurício, que é o meu padrasto. A gente foi pra São Francisco numa outra conferência. E em 2011 foi sua primeira viagem internacional. A gente foi pra Flórida, né? Exato. E tem fotos aqui, sabe, da família Buscapé. Porque foi eu, Luiz, a irmã do Luiz, que é casada com o nosso cunhado, que é o Jean. E a filhinha deles, que é a Maria Eduarda. E o Juliano, que é irmão do Luiz. Olha aí. A gente no aeroporto. A gente morava em Joinville. Então a gente teve que sair do aeroporto de Curitiba, parou em Guarulhos. A gente ficou um tempão esperando em Guarulhos ainda essa foto. Até uma brincadeira, eles não tão dormindo. E aí a gente foi pra Flórida. Mas é engraçado que viagem pra gente era um negócio tão raro, que quando foram deixar a gente no aeroporto em Curitiba, o que que aconteceu? Qual foi a farofada? Levou espumante pra abrir lá. Eu acho que nem tem foto ali, mas a gente tirou foto. Ai, meu Deus, a primeira viagem internacional e tava toda a família indo junto e tal. Então, assim, foi um momento muito... Nossa, dá até um frio no estômago, assim, só de lembrar. Porque foi um momento que meio que quebrou barreiras, assim, né? Tipo, que a gente, que me fez ficar realmente apaixonada e querendo fazer isso todo dia da minha vida, né? Que é a viagem, assim. Aí tem a outra foto, tem eu e o Luiz já no carro, né? Que a gente alugou um carro super enorme. É que tinha que carregar a família inteira. Então, eu lembro que a gente alugou uma subúrba, né? Que é uma... Olha a foto, olha. Olha a farofada. A Emily falou sogra, né? Na verdade é porque minha mãe já faleceu há muitos anos, mas o meu padrasto, o Maurício, que tá ali, a Luciana, que era, então, a namorada dele na época. E a gente indo viajar. Então, olha aí, era um negócio que era um evento. Então, eles foram levar a gente em Curitiba. E daí pra frente, acho que desbloqueou muita coisa. Tanto que a Emily, em 2012, a gente foi de novo, a gente fez Califórnia. Depois disso, gente, não paramos mais, assim. A gente não gravava ainda pro YouTube, pro Instagram. Mas foi, assim, um divisor de águas na nossa vida. E eu lembro que a gente simplesmente começou a viajar todo ano. Foi pra Miami, Orlando, depois foi... Miami, Orlando, daí Las Vegas e Califórnia. No outro ano, de novo, Miami com o cruzeiro pras Bahamas. E aí depois foi emendando uma na outra. Mas o mais engraçado é que a gente não escolhia o destino, né? Ah, é? A gente olhava a promoção, tinha uma promoção. A passagem era em 12 vezes. Era a mais baratinha, com conexão de 10 horas. Lembra aquela vez que eu tava, ainda trabalhava na TV, óbvio. E aí o Luiz achou uma passagem, assim, tipo... Custava 600 reais pra ir pra Califórnia, pra Los Angeles. 600 reais. Joinville... Não, a gente morava em Floripa. Não, morava em Joinville ainda. Não, a gente foi morar em 2010. A viagem foi em 2011. A gente se mudou em 2010 pra Floripa. Ah, então tá. Então a gente já morava em Floripa. Eu sou melhor de memória que você. Confirme. Mas só sei que a gente encontrou essa passagem baratíssima. Aí eu não podia sair da TV. Aí eu inventei uma desculpa. Porque, tipo, eu saí de Joinville e fui pra Floripa. Já tava comprado essa passagem há muito tempo atrás. Então eu preciso ir, gente. Aí isso foi liberado. As velhas saíram um pouco antes. Mas é isso. A gente comprava as passagens. Ou ia pros destinos, pros lugares. Conforme o dinheiro dava. Conforme a gente conseguia pagar as passagens. E aí nos lugares a gente comia muito McDonald's. Não ia em restaurante. A gente comia Taco Bell. Mas aí já tinha muito bom gosto pro hotel. Mesmo os baratinhos sempre eram baratinhos. Limpinhos, com banheiro e o chuveiro muito bom. Mas isso é muito gostoso, né? Porque eu acho que todo mundo que a gente vê os comentários hoje ali nas nossas redes é... Ah, mas vocês têm dinheiro. Vocês viajam o mundo. Não, gente. Cara, a gente começou muito pequenininho. Juro pra vocês. Não vou fazer a publicidade do site. Mas aparecia a promoção. Eu falava, amor, a gente tá indo pra não sei onde. Mas como? Quando? Por qual? Eu falei, não. Pera aí. A conexão depois eu te explico. A gente só vai, né? Não. E olha as conexões, né? A gente já conheceu muito lugar somente fazendo conexão, né? Ficando três horas, quatro horas, cinco horas nas conexões e tudo mais. Então, era assim que a gente viajava antes. E eu lembro que quando eu era pequena, pequenininha, eu sempre falava pra minha irmã que eu queria ser jornalista. Hoje eu sou jornalista, mas eu tinha o sonho de ser jornalista pra escrever, criar conteúdo de viagem, escrever pra uma revista e tudo mais. E eu, uma vez, eu contei essa história pro Luiz. Eu falei pra ele, amor, quando eu era pequenininha, era assim, assim, assado e tal, não sei o porque... E quando a gente mudou, né, do Rio de Janeiro pra São Paulo, o Luiz... Eu tava já meio, né, desgostosa da TV, de trabalhar, o olhinho já não brilhava mais e tudo mais. E aí ele... O Luiz, sentindo que eu tava, né, um pouco já desgastada da TV, falou, amor, porque já que a gente tá mudando, vamos aproveitar essa mudança toda e vamos começar a realizar teu sonho, tirar o sonho do papel. Eu falei, que sonho? Nem eu lembrava mais do meu sonho, entendeu? Mas o Luiz falou, ué, tu não tem vontade de conhecer o mundo e criar conteúdo, escrever sobre viagem? Aí eu falei, mas eu nem sei como que eu vou gravar, eu não tenho câmera, eu não tenho nada pra fazer esse conteúdo. Aí ele falou, ué, vamos gravar com o celular. E foi aí que a gente começou. A verdade é, né, eu sempre fui nerd, né, eu sou nerd por profissão. E foi quando a gente viu que você tava cansada da TV, a gente falou, vamos produzir o próprio conteúdo. Aí você falou, tá, mas isso funciona como? Como que é fazer? Eu falei, pega o celular e vamos filmar. A gente, antes da viagem, a gente foi no Circuito Mundial de Surf, na Barra. Aí você filmou o Circuito Mundial de Surf, o videozinho já ficou super bonito. Eu falei, nossa, leva muito jeito pra isso. Vai dar muito certo. Aí deu 50 visualizações no vídeo. Aí depois a gente ficava dando F5, vamos ver, vamos ver. Nossa, 80 visualizações no vídeo. Aí depois você foi gravar a feirinha de Ipanema, como você que tava comprando frutas ali em Ipanema. Mas assim, acho que foi legal porque você teve coragem, né? O mais legal foi isso, porque você tava na TV, você já tinha uma carreira consolidada, mas não tava feliz, não era dona do seu horário, da sua vida. E a gente lembrou disso, quer dizer, eu lembro que você falou isso, queria viajar o mundo e a gente viajou. Começou com o telefone e todo mundo fica perguntando, como que vocês começaram? Como vocês gravaram? A gente gravava tudo, era um iPhone 6 na época, né? Aí eu comprei uma lentezinha daquelas olho de peixe pra simular uma GoPro, que era o que o dinheiro também dava. Enquanto a gente fala disso, vem pro nosso cafezinho e a gente vai colocar também aqui, ó. Vamos fazer um tintim com um café, com um tintim? O Luiz já tá acostumado com esse cafezinho que a gente tem em casa, nas viagens, em tudo quanto é canto, do mundo, que é o cafezinho da Três Corações. Tem que beber, né? Eu levei até uma garrafa de água de um litro fervendo numa trilha na Patagônia pra fazer o café na Laguna Esmeralda. Exato, olha aqui, ó. Três Corações sempre com a gente. Vocês podem ir lá no Mercafé, o site da Três Corações, onde eles têm todos os produtos, inclusive máquinas. São as únicas máquinas que têm cinco anos de garantia, gente. E com o meu cupom vocês conseguem desconto. 15%, emilin15. Botem lá. Luiz, ele fala pros amigos dele, né, amor? Muita gente usa o meu cupom, os meus seguidores. Agora vocês aqui também podem usar e abusar da Três Corações. Faz o coraçãozinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu não passa aqui. Três Corações. Tchim, tchim, gente. E agora sim, a gente vai continuar e eu vou colocar aqui na tela pra vocês quais foram a nossa playlist, a nossa primeira playlist. Você vai fazer isso mesmo? Eu não gostaria, mas eu acho que a gente tem que começar de algum jeito. E tá aqui, ó. Nova York, gente. Nova York foi a nossa primeira viagem gravada. No contexto do que virou o canal depois, que era Dicas de Viagem, né? Que daí a gente conseguiu ver que a galera, tipo, meu Deus, eles gostam, né, do que a gente mostrou. Então, vamos continuar fazendo isso. Mas olha aí. O que é essa pessoa aqui? Eu tenho muita vergonha disso. E é engraçado, né? Porque quando a gente começou a fazer o conteúdo mais bem produzido, a gente olhava pra essa série e não parava de crescer o número de visualizações. Tipo assim, pode parar de assistir, minha gente. Olha ali que cara bonito. Não. E o mais legal é que, em pouco tempo, estamos indo pra Nova York. Aliás, como a gente tá gravando esse episódio, pode ser que vocês estejam assistindo ele enquanto estivermos em Nova York. Estamos em Nova York novamente, né? Que é, ó, estamos fechando um ciclo, porque esse daqui é o último podcast dessa temporada. E estamos também, né, fechando um ciclo de Nova York com Nova York. Eu já fui quatro vezes pra Nova York, mas a gente só tem uma série que eu apareço em Nova York. As outras vezes foram a trabalho ou foi antes da gente ter o canal, né? Mas olha, gente, tudo gravado com o celular. Eu edito os meus vídeos até hoje. Hoje que eu tô buscando algum editor que, né, que vá me ajudar com a edição dos vídeos, porque já não consigo mais. Mas até então é uma coisa que eu amo fazer, que é comunicar, né, trazer essas experiências de uma forma mais real possível pra vocês. Sempre foi o meu sonho, assim. Eu comecei na TV trabalhando com notícias e notícias que, às vezes, né, não me deixavam bem. Com violência, buraco de rua e tudo mais. Então, eu fui pra área do esporte, que é algo mais leve, e, de repente, eu tô falando de viagem, que é algo que faz todo mundo feliz. Então, é uma coisa que eu amo fazer. Ai! E eu, desde o início, assim, eu só comecei a fazer isso, que é uma das coisas que eu mais amo fazer na vida, por causa do Luiz. Vocês perguntam, né, como que a gente começou e tudo mais. Parece que é fácil, né, pra gente viajar e fazer tudo que a gente faz. E é que a gente não mostra os batidores, tudo que a gente trabalha, tudo que a gente conquista. O Luiz não tem pai nem mãe, eu também não tenho pai nem mãe, e a gente sempre foi correr atrás do que a gente quis, do jeito que a gente podia. Então, assim, eu sempre quis trazer essa nossa história, porque eu vejo que muita gente assiste a gente achando que é tudo muito fácil pra gente, sabe? Que é, ah, porque eles têm dinheiro, por isso que eles fazem isso. Talvez a gente foi melhorando, né, com o passar do tempo e a gente, ah, provou uma bebida aqui, essa bebida é melhor, eu quero beber sempre essa bebida, sabe? Ah, essa comida aqui é melhor, eu quero comer sempre essa comida. Então, a gente vai ficando um pouquinho mais exigente. Mas nunca foi, nunca foi fácil, sabe? A gente sempre fez de tudo pra conseguir tudo que a gente tem hoje e quer continuar conquistando, né? E eu agradeço a Deus, assim, por eu ter tido o Luiz aparecer na minha vida, porque ele me deu rumo, sabe? Tipo, ele, ah, quanto mais eu falar, amor, eu acho que eu tenho que voltar pra TV, não vai dar certo esse negócio de viagem. Ele tava ali, não, tu pode fazer, tu vai e faz. E hoje a gente tá aqui sendo referência e, assim, ajudando muita gente a viajar. Então, assim, desde o início, quando vinha uma pessoa falar que, olha, Emily, vocês me ajudaram a ter a melhor viagem da minha vida pra Itália. O Luiz falava pra mim, olha, é isso que vale a pena, sabe? Tinha os haters, né, que vinham e começavam a falar, ah, porque essa Patricinha está viajando o mundo e tal, e eu chorava em casa, falava que isso não existia, que, né, eu não preciso ficar ouvindo ou lendo isso. O Luiz falava, foca nas mensagens positivas. Olha só, tem 10 mensagens falando que você mudou a vida das pessoas, que você, né, fez elas viajarem melhor, que elas estão em casa, estavam em casa tristes e assistiram os teus vídeos e tudo mudou. E tu tá focando nessa mensagem que é negativa, foca nas mensagens positivas. Eu acho que esse é um ponto importante, né, você trabalhou sempre com TV e a mágica da internet é isso, que a gente consegue escutar a audiência, o público. A TV é aquele negócio, você produz a notícia e, se eu de casa vi, nossa, que notícia mal feita, ou, nossa, essa menina falou errado e tal. Na internet, não, né, então eu acho que você sofreu muito com isso no começo, né. Muito. Porque eram 100 comentários, assim, nossa, que incrível, que destino legal. E você ia lá, lendo, você focava naquela. Nossa, essa menina é um nojo, olha só, tá se achando aí e tal. Daí ela sofria e falava, eu vou voltar pra TV. Eu falava, não. E isso foram bons 3, 4 anos, até a gente conseguir entender que dava pra viver do canal, que isso era uma profissão pra você. Até hoje, eu ainda não trabalho oficialmente na empresa, eu ajudo, claro. Meu final de semana é sempre ficar apoiando. Luiz Fernanda é meu funcionário no fim de semana, gente. Ela é a chefe, não precisa nem explicar quem manda lá em casa. Mas eu lembro disso e acho que fez crescer, amadurecer. E o que eu sempre vou falar é, quando você quiser entrar na internet, entenda que é uma via de mão dupla. Você não vai comunicar só o que você quer. Você vai comunicar o que você quer e escutar o que as pessoas pensam. E infelizmente, na internet, existem um grupo pequeno de pessoas que podem te magoar quando você fala, quando elas falam. E você tem que ter um trabalho, um preparo. Mas eu acho que a gente estava tão obstinado com o que a gente queria e você acreditou que isso daria certo. E já são muitos anos, né? Eu acreditei porque tu acreditou. Mas tudo bem, é junto, é uma equipe. E eu acho que isso é que fez ser interessante. Você cresceu e o canal sempre veio escutando os feedbacks, né? Poxa, essa dica é legal. Mostra mais preço. Eu gostei quando a gente mostrou a primeira vez o quarto, que a gente fez o review do quarto. Hoje em dia, todo mundo faz review do quarto, né? Todos os youtubers. Pode fazer sempre. Aí falam assim, pô, faz sempre. Mostra a cama, mostra o banheiro, mostra o chuveiro. Então, você construiu, eu acho que, coisas muito interessantes e importantes. Em conjunto, né? Em conjunto com as pessoas que sempre nos assistiram. E uma das perguntas que a gente mais recebe é com o que vocês trabalham? Eu trabalho hoje, né? Trabalhava na TV e trabalho hoje com criação de conteúdo pra internet sobre viagem. O Luiz tem um outro trabalho, além de ser o ajudante da Emily, que ele coloca lá no Instagram. Eu sou figurante. Ah, figurante. Mas você tem que botar a cameraman também. Isso, figurante da Emily. O que você faz, amor? Então, é. Primeiro, eu acho que é legal a gente falar assim. Eu gosto muito quando falam, ah, poxa, o casal junto é bom e tal. Mas existe até um preconceito, eu acho um pouco de machismo, quando falam assim, com o que seu marido trabalha pra você viajar tanto, né? É isso. E eu sempre tento falar assim, não é com o que o seu marido trabalha pra você viajar tanto. É, eu trabalho com viagens e por isso meu marido viaja tanto. Isso. Porque o preconceito das pessoas nasce quando uma mulher não pode prover na casa a viagem e eu estou pagando pra você. Ou outro preconceito, né? Esse careca deve ser rico pra estar com uma mulher tão bonita, ele feio desse jeito. Quantas vezes a gente já leu isso, né? Quantas vezes a gente leu isso. E na verdade, eu acho que é muito importante dizer assim, independente do que eu trabalho, o que a gente conquistou hoje de viagem foi do seu trabalho, da sua empresa, da viagem e do que a gente construiu. Porque no fundo, no fundo, somos sócios nesse negócio, né? Mas a empresa é sua, a equipe é sua, a edição... Outra coisa que é preconceito, né? Ah, com o que você edita os vídeos? Só porque eu tenho essa cara de nerd, sou eu que edito o vídeo? Eu não sei nem... Eles perguntam pro Luiz qual é o programa que ele usa pra editar os vídeos. E eu não sei nem editar... Eu abro aquilo ali, eu não sei nem o que fazer com o vídeo. Eu não sei fazer reels, não sei fazer nada. Então, o que eu sei fazer muito bem, que eu aprendi com o tempo, é filmar. Eu fui aprendendo, nunca fui cameraman, nunca fiz curso de imagem, mas é tanta... A prática levou à perfeição, né? Então, acho que é aí que a gente se complementa. Mas respondendo a pergunta, o que eu faço, né? Então, eu sempre trabalhei a vida inteira com internet, com empresas de tecnologia, já tive startup, já vendi startup, já trabalhei, já morei no Vale por alguns meses com uma startup brasileira que foi fundada lá. Hoje em dia, eu sou executivo de produtos de uma grande fintech brasileira, uma startup que trabalha no sistema financeiro. Sou responsável pelos times de produto, que são os times que desenvolvem, né? Parte dos times que desenvolvem a interface e tudo mais. Então, ele tem essa carinha de nerd? Porque ele é nerd mesmo, gente. Porque eu sou nerd mesmo, com orgulho, né? Esse óculos não é só estilo, não. Eu trabalho com tecnologia. E acho que isso que trouxe muita facilidade pra gente. Porque quando a Emily, eu falei, você vai produzir seu conteúdo, ela, tá, mas YouTube, coisa de moleque. Eu falei, você vai escutar isso muito. Preconceito, ah, virou youtuberzinha agora. A TV apresentadora agora virou... Youtuberzinha. Blogueirinha. Blogueirinha. Mas como eu sempre acreditei muito na internet, acredito até hoje que ela tem o poder de transformar. E novas empresas, novas indústrias nascem dali, foi ali que a gente nasceu, do pozinho, de algo que se transformou em algo muito grande, né? É, é verdade. E o Luiz, no início, assim, eu sempre trabalhei com TV, então a câmera não me assusta. Eu posso falar aqui pra vocês, pra cá, pra lá. E tá tudo bem, sabe? Pra mim, tá confortável. Só que o Luiz, no início, ele ficava muito tímido. Ou quando eu pegava o celular e começava... Oi, 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 gente linda! Tudo bem com vocês no meio da rua? Ele falou, fala baixo, Emine. Você tá gritando no meio da rua. E aí, ele não conseguia, tipo, né, falar e tal. E ele foi mudando, né? Conforme vocês pediam, né? O público, o nosso público. Cadê o Luiz? Quando ele fala, é muito mais legal, né? Mostra ele mais. Emine, tu não deixa o Luiz falar. Mas não era porque eu não deixava o Luiz falar. O Luiz não queria mais falar. Mas ele foi se expondo mais. E por quê? Por que que tu se sentiu mais à vontade? Não, eu sou tímido. Sempre fui tímido. Olhar pra lente, assim, da câmera, pra mim, é terrível. A Emine sempre falava assim, agora eu vou te filmar. Ela ligava a câmera, eu gravava. E até hoje eu ainda sou assim, eu não consigo. Até hoje, é verdade. Eu não consigo gravar um stories, um reels, olhando pra câmera do meu celular. Eu falo pra ele, amor, grava aqui esse reels, mas agora tu tem que falar sobre isso. Ele, assim, não, quem disse que eu preciso falar e aparecer? Eu posso mostrar uma imagem e escrever ali em cima o que eu quero falar. Mas não parece. Mas eu sou envergonhado até hoje, eu sou muito tímido, eu me sinto bem com amigos, com tudo. Mas aquilo que vocês veem na câmera é porque ela edita muito bem. Porque eu falo pouco e eu não falo muito. Mas eu acho que, onde que isso virou, né? Ele fala pouco, mas fala bonito. Enrola bem, né? Eu acho que foi quando a gente percebeu que os vídeos, quando tem o casal, geravam engajamento muito maior. Então, no começo, por mais que eu ficava sempre envergonhado. Emine, fala mais baixo. Eu sou aquele cara, tipo de cara que tá no shopping, tá no restaurante, eu não gosto que a mesa do lado escute o que tá falando e tal. E eu fico aí logo nessa vida de youtuber, né? Fica lá, tá todo mundo em silêncio no restaurante, vem uma câmera e filma. Então, era muito vergonha. Eu falava, Enine, fala um pouquinho mais baixo. E não que eu não incentivava a gravar, mas pelo contrário. Eu tava sempre ali querendo que você gravasse. Ele comprou até microfones. Olha, agora tu não precisa gritar, tem microfone aqui, ó. Fala baixo. Tem microfone direcional aqui pra câmera. Mas eu acho que foi quando eu percebi que a gente tinha um produto muito bom na mão. A sua empresa já estava começando a decolar, o produto, o canal. E que eu precisava me desenrolar. Eu precisava forçar um pouco mais pra ser participativo. E toda vez que eu entrava, fazia uma piada, alguma coisa, olha, a piada me emocionou. Marcava, né? Então, assim, eu acho que sim, até hoje é uma barreira ainda pra mim tudo isso. Mas, eu falei, é importante pro canal, então... Juntos ultrapassamos barreiras. É, mas eu sonho... Mas, assim, vocês não acreditam, mas eu sou envergonhado por natureza. Tem uma pergunta que nos fazem muito também, é que se você trabalha com outra coisa, como que consegue viajar tanto com a Emily? Isso é engraçado, né? Porque os meus chefes, eles olham assim, quando olham a Emily fazendo um post. Você tá viajando de novo? Eu tenho que ir lá explicar. Não, é que assim, a gente viaja e alguns posts acontecem depois. Então, se vocês acham que eu viajo muito, os meus sócios, os meus chefes, acho que eu viajo muito mais. Porque a Emily fica colocando post durante um mês, eles acham que eu tô viajando um mês inteiro. Como é que esse guri dá conta do trabalho e tá viajando? Mas o interessante é, como que a gente viaja, né? Primeiro, pra viajar em casal, eu trabalho numa empresa que tem que tá lá durante todo o período de trabalho e tudo mais. A gente usou muito no começo os feriados, né? Então, por exemplo, vinha o feriado numa quinta-feira, aí sexta eu emendava ou fazia as reuniões viajando, sábado, domingo, domingo embarcava no destino e voltava, tomava, chegava no aeroporto aqui em Barulhos, ia pra casa, tomava um banho e ia todo quebrado, não existia business naquela época. Chicago foi assim? Chicago foi assim, na econômica ali sofrendo. Mas então sempre foi assim, Chicago foi um grande exemplo. A gente saiu numa quinta... Era uma páscoa, não era? Era páscoa, eu acho. É, foi uma quarta noite que a gente saiu, de madrugada, tipo, onze da noite, pousou lá seis da manhã no Orly, pegou o táxi, foi pro hotel no centro, só tomou um banho, bem rápido, botou a roupa aí o dia inteiro na rua. Aí gravou, quinta, sexta, sábado, domingo o dia inteiro, gravou, deixou a mala na recepção, fez o check-out, voltou pro hotel, pegou a mala, dormiu, dormiu não, foi pro aeroporto, dormiu no avião, acordei e fui trabalhar. Então em quatro dias a gente fez uma viagem. E a gente produziu um conteúdo bem legal, se vocês forem ali no nosso YouTube, tem o nosso conteúdo de Chicago, escreverem ali Emily em Chicago, tem ali os vídeos de Chicago que a gente produziu, e vocês conseguem acompanhar um pouquinho da nossa viagem por Chicago. Qual foi a outra viagem que também foi assim? A gente fez assim também foi Napa Valley. Napa Valley, é. Eu tava indo pra uma, eu fui pra um... Uma conferência do... Acho que foi pro F8, que é a conferência do Facebook. Do Facebook, é. Que tu ganhou óculos. Que eu ganhei óculos, isso de realidade virtual, quando o Zuckerberg lançou lá. E aí eu fui a trabalho, só que a gente chegou numa sexta, sexta à noite, se eu não me engano. Isso. Aí a gente pegou o carro, foi até Napa, ficou sábado e domingo em Napa. Aí eu voltei, olha a série de Chicago. Cara, Chicago é demais, eu sou... E aí a gente fez umas gracinhas, né, com as edições. E o Luiz sempre me ajuda, tá? Ele que faz as capas dos vídeos no YouTube, ele que faz toda a arte, assim, ele é... Ele fez publicidade, ele tem uma visão muito boa, assim, pro que é belo. Aquela assim, pro que é belo. Isso. Eu falei que eu tenho que ir ao gosto. E aí ele sempre me ajuda, assim, com arte e tudo mais. Aqueles dois bulldogs cinzas que a gente viu no Milena Park. Ah, me inspiraram, eu tenho a Tatá. Que inspiraram você a comprar a Tatá. Você falou assim, ah, eu quero a Tatá, eu quero um bulldog. Aí, ó, isso aí, as brincadeirinhas, essa edição, realmente, eu gosto muito do Photoshop, de fazer esse trabalho visual. E somos nós que filmamos. É o Luiz que tira as fotos, a gente que filma, né, esse nosso... Então, esse conteúdo aí, eu acho esse conteúdo incrível. A gente, assim, praticamente em quatro dias a gente dormiu dois dias e fez o conteúdo inteiro dessa forma. Napa Valley também foi, tipo, dois dias. E aí, o que você fez depois? Daí eu voltei, na segunda-feira eu fui pra San José, que era a conferência, fui trabalhar. Eu fui passear em San José. E aí você foi passear em San José, foi naquela... Gravei. Na Haunted Mansion. Mansion. Qual que é? Ah, é, Winchester House. É, Winchester House. Que é a casa mal assombrada. Que eles gravaram filmes lá dentro. Tem um filme sobre essa casa também. A Maldição da Winchester. A Maldição da Winchester, alguma coisa assim. Ainda até um negócio. A Emily foi nessa casa, que é tida como uma das casas mais mal assombradas dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. E depois aí, eu tava na conferência, a gente foi conversando ali por WhatsApp. Aí, amor, conseguiu embarcar? Aí você pegou uma conexão, foi até Boston. Passou, fez um... Tem um vlog de Boston, tá? Que eu fiz a conexão, eu acho que eram oito horas. Tudo sozinha lá, né, em Boston. Então, a gente conseguiu aproveitar ainda pra fazer outro vlog em Boston. Tudo isso eu estudo antes muito, né? E aí, em oito horas, você fez o conteúdo e voltou pro Brasil. Então, a fala, assim, é muito legal dessa história que a gente tá contando, porque Chicago, San José, Napa Valley e Boston, parece que é tudo muito planejado, que a gente vai fazer um baita de um conteúdo. É tudo muito rápido, muito imediato. E é porque a gente decidiu viver a vida desse jeito, né? Que é viajando, curtindo. O nosso hobby é isso. Eu sempre falo, né, quando pergunto, poxa, Luiz, você não tem tal coisa? Eu falo, não, porque a gente optou o viver ao ter, né? A gente tem a casa, tem as nossas coisas que são ali, que a gente tem, que a gente cuida, sim, mas a gente preza muito mais o viver, o viajar. Então, se sobrar um feriadinho aí e a gente puder embarcar, a gente embarca. E aí, respondendo a pergunta, é assim que eu viajo tanto. Na loucura, quando a gente pega pequenos espaços que eu tenho de folga e a gente viaja. E, claro, nos grandes recessos de fim de ano e tudo mais, aí a gente faz as viagens grandes, né? Ah, mas por que o Luiz gosta tanto de viajar e tem essa ânsia por querer aproveitar a vida? É também uma explicação muito do que é a vida dele, do que foi sempre a vida dele, né? Porque ele perdeu o pai muito novo, três, quatro aninhos. E a mãe, ele perdeu com 16 anos. E o sonho do pai, o pai dele, ele tem até hoje em casa câmera 8mm ou aqueles filmes de câmera de Kodak. Ele era viciado, ele viajava pra lá e pra cá com a mãe do Luiz, fazendo os filmes que ninguém fazia naquela época. E o Luiz tem guardado até hoje isso. Então, assim, eu acho que isso vem muito do pai dele, né? De filmar, de ter esse olhar justamente pra fotografia. Coisa que o pai dele era engenheiro, ele não era fotógrafo, nada. Mas ele tinha esse gosto, né? Essa paixão. E a mãe do Luiz, ela falava sempre que queria conhecer o mundo, né? E viajar aí. Ela faleceu muito nova também. Eu acho que é até interessante falar isso, porque eu tenho hoje 41 anos. Meu pai morreu com 37, minha mãe com 38. Então, a gente sempre falou que, cara, a vida é muito rápida. Pode acontecer de ser rápida. Tomara que não. Tomara que a gente viva até os 100 e possa viajar muito. Mas eu sempre falei, eu vou viver, vou viver, vou viver. Porque com 38 anos pode ser que a vida acabe. Aí, quando eu tinha 38 e um dia eu acordei e falei, ué, a vida não acaba? Não acaba. Ó, passei da minha mãe. E aí, aquele dia foi até um choque. Eu falei, nossa, eu sou mais velho que meus pais, né? Eu não tenho referencial, assim. Claro, tenho, porque eu tenho a sorte de ter tido um pai e tive um padrasto muito presente, super organizado. Ele, é a organização dele também que me inspira pra fazer outras coisas, que é a organização de viagem. Ah, sim. Eu vejo o Maurício, que é o padrasto do Luiz, é o Luiz, né, em pessoa, assim. Tipo, ele é a cópia do Maurício. É uma mestra, né? Ele é muito... Tem a inspiração do... Engraçado esse negócio do meu pai também, é ele tava com a... Aí eu fui descobrir que ele tinha as câmeras depois de velho. Exato. Que ele ilustrava e pintava, tudo bem, eu faço as capas ali, mas acho que, assim, a gente é fruto do que a vida nos criou. E o mais legal é, você viajou em 2005 a primeira vez de avião. Meu sonho sempre foi voar de avião. É verdade. Porque o meu filme preferido na infância era o Nimitz Retorno ao Inferno. É uma história do porta-aviões americano que passa num buraco temporal e ele passa lá com os caças e tem a chance de mudar a história da Segunda Guerra Mundial. Eu lembro que a minha mãe tinha essa fita, esse VHS gravado, acabava, eu mandava rebobinar e ver de novo. Acabava, eu mandava rebobinar, porque tinha os caças, os aviões, eu enchia a cama de aviões e, mesmo sendo muito novo, com cinco anos, eu lembro dos aviõezinhos que eu tinha. E aí, a gente não tinha condições financeiras de voar, né? Então, aí eu lembro que um padrinho meu, eu já te contei essa história várias vezes, morava aqui em São Paulo, ele foi pra Joinville e pagou uma passagem só pra eu vir. De Joinville pra São Paulo, bater e voltar e voltar pra Joinville. E era um avião da Rio Sul, que era uma sucursal da Varig na época, era um Brasília, um avião de hélice. Mas, pra mim, foi o momento mais, eu lembro até hoje, do avião decolando, puta terra. Ai, amor, nossa. E é muito legal. Essas histórias, eu acho que nos motivam a conquistar tudo o que a gente quer, sabe? Porque quando a gente tá no conforto, tá tudo bem. Mas, quando a gente, às vezes, se vê, não, eu não tenho isso, mas olha só o sentimento que isso daqui me causa, a gente vira, a gente revira o mundo pra conquistar aquilo. E a gente não sossega o facho, sabe? Tipo, não é fácil, não é simples, tudo que a gente faz parece ser. E um dia eu li o seguinte, quando você faz tanto algo que, pras outras pessoas, parece que é muito simples, é porque você já fez muito, muito, muito e muito. E a prática sempre vai fazer você melhorar aquilo que, pras outras pessoas, parece fácil, né? Então, outra história que tu sempre me contou também dos aviõezinhos, né? Das necessaires que o... Eu lembro que, eu até sei o que você vai falar, no avião, esse primeiro voo que eu fiz, eles serviam uma bandejinha de comida. Eu lembro que todo mundo jogou fora, a aeromoça tirou tudo. Não, não joga fora. Eu trouxe a bandeja, os talheres clássicos. Aí eu não comia bolachinha ou sanduichinho pra poder levar pra casa o sanduichinho, porque, poxa, era um negócio comer na aeronave e eu pequenininho. E aí, minha mãe vendo isso, ela entendeu que eu era apaixonado por isso, ela era secretária e o chefe dela viajava muito a trabalho, era numa multinacional. Então, quando ele viajava, ele sabia, Vera, eu trouxe o necessaire da business do avião pra você dar pro seu filho. Então, ele sempre dava a necessaire, com pastinha de dente, o tapa-olho. E minha mãe sempre chegava em casa e falava, ó, toma a necessaire. Ah, é isso que eu falo, gente. A gente vai criando, primeiro, na nossa mente, aquilo que a gente quer atrair pra gente. Até rimou. É, mas assim, tava na nossa essência, né? Viajar sempre foi isso e a gente construiu isso. Acho que a gente atraiu, né? A gente sempre pensou, pensou juntos e atraiu isso. Eu acho que é isso, a gente atrai. E tem uma outra pergunta também que fazem muito pra gente, é como a gente escolhe os destinos. A gente, no início, falou pra vocês, né? Que a gente não escolhia os destinos antes de começar a gravar, né? A gente simplesmente comprava a passagem que tava mais barata, o pacote que tava mais em conta. Mas depois, quando a gente pensou e viu que dava pra criar conteúdo e trabalhar com isso, a gente, sim, teve uma estratégia. É, a gente, na verdade, assim, né? Por internet ser um negócio que a gente queria audiência, então a gente tem muito desejo de ir pro Japão, tem muito desejo de ir pra Islândia, esses lugares, mas a empresa vive de recomendar um lugar, recomendar um hotel e a gente vender o destino. Então a nossa escolha sempre é pelo destino, onde a gente sabe que brasileiros vão. Então, quando a gente vai viajar, a gente pensa, nossa, Roma, muito brasileiro vai. Londres é um dos top destinos do brasileiro. Nova York, Orlando e por aí vai, né? Então, assim, poxa, pra gente ir pra Alemanha, que é um super país, a gente sempre falou, por que não fomos antes pra Alemanha? Demorou, e outros destinos. Então a gente sempre planeja a viagem em cima daquilo que a gente sabe que tem mais brasileiros procurando. A gente sempre pesquisou na internet, viu isso. E tem um segredo, né? Como a Eminem fala tudo na viagem, vocês acreditam que ela é a mais organizada, que faz tudo. A verdade é, gente, a Eminem só entra no avião e ela fala assim... Também não exagera. Qual é a agenda? O que a gente vai fazer? Ah, tá bom. É como se eu não... Não, eu não pesquiso nada. Não, você faz assim. Ele planeja a viagem, eu estudo tudo que eu vou falar pra vocês. É isso aí. Não, não... Não, você não deixou terminar. Agora eu ia contar que parte que você faz. Já tá aqui, ó... Exemplo, a gente vai pra Atenas. Tirando os meus méritos. Você não tem nem ideia que horas sai, onde é o hotel. Ela só vai lá e tem uma coisa que a Eminem faz, que é estudar. A Eminem sempre foi apaixonada por história, essas coisas. Então, quando a gente vai viajar, um mês antes ela tá lá, vendo todos os documentários do destino. Eu acredito, oito meses eu fiquei estudando. Como tal coisa foi construída e tal, tal, tal. Então, assim, ó... Isso, eu não tenho a capacidade de 5% do que ela faz. E aí, o que eu sei fazer é... Eu sou muito organizado, como um bom capricorniano metódico chato, eu vou lá e faço a planilha, que horário sai, eu vou pra onde vai, tudo. Então, assim, a viagem, o roteiro, é muito organizado por mim. Depois que o roteiro tá feito, os destinos que a gente vai, aí vem a genialidade da jornalista aqui, da contadora de história, e aí o negócio fica bonito. Então, é uma dupla dinâmica. Eu sou organizado, você é desorganizado. É o pink cérebro. Eu não tenho cabeça pra contar a história, você tem. Totalmente desorganizado, a galera... Mas eu gosto de aprender, eu gosto de estudar, eu gosto de experimentar, eu gosto, né, de provar coisas novas. Mas o Luiz é que organiza, e vocês sempre perguntam, mas como é que vocês fazem o roteiro de vocês? Pra mim, hoje, é simples. Simples? Como assim? O Luiz faz o seguinte, ele pega uma planilha, ele coloca lá dias da semana que a gente vai estar viajando, desde o momento que a gente sai de avião, com divisão de períodos durante o dia. Manhã, tarde e noite. Então, coloca lá. Ah, saímos daqui na segunda-feira, daí lá chegando no destino. De manhã cedo, se a gente chega de manhã cedo, ah, meio-dia, então meio-dia a gente vai pro hotel, umas duas horas a gente vai sair do hotel, porque até tomar banho, fazer o check-in, tudo, e aí das duas às seis, a gente faz isso, isso e isso. É, mas tem uma característica interessante, por que a gente separa por dia, né? Porque a gente grava as nossas experiências, então a gente não sai correndo na cidade. A gente deixa o período da tarde, a gente vai no Museu X. Então, se a gente gostar muito daquele museu, daquele restaurante, e quisesse estender ele, a gente não fez uma janela de uma hora pra ficar lá. A gente tem a tarde toda. Então, separando por períodos como a gente faz, a gente consegue viajar, produzir o conteúdo, aproveitar, gostar. E outra coisa interessante também, quando você separa o roteiro assim, que a gente faz, é por, geograficamente, eu tenho uma, eu conheço muito bem o destino geograficamente, o Luiz tem uma memória, um GPS, ele é um GPS humano, ele tem uma memória fotográfica dos lugares, e ele usa muito o Google Maps, o Street View, então eu aprendi isso com o Luiz, e eu acho que faz toda a diferença no momento de planejar a sua viagem, porque quando você separa por região os pontos que você vai visitar, você consegue otimizar muito mais o seu tempo de viagem. Então, assim, quando a gente vai fazer Roma, a gente sabe, poxa, o dia de fazer a Fontana de Treve é o dia que vai fazer outra coisa, vai fazer a Vila Borghese, porque a gente faz tudo perto, então tem gente que gasta muito tempo se deslocando, então, poxa, vou fazer a Torre Eiffel, é que Paris é muito pequenininha, é um bom exemplo, mas, pô, você vai fazer Nova York, então você vai fazer a parte de Wall Street, vai fazer ao mesmo tempo Central Park, que, nossa, você vai para Downtown e Upper Town depois no mesmo dia, então a gente sempre separa, pega aquela península embaixo, já faz a Brooklyn Bridge, faz isso, e acho que essa é uma dica de ouro, que todo mundo pergunta como que as nossas viagens rendem tanto. Como é que faz tudo isso num dia só, minha gente? Mas a gente também bate perna, a gente é meio maluco, né? Tipo, a gente não tem, para dormir, eu dormi em casa, minha gente. Sabe o que eu lembrei de uma pergunta que colocaram hoje no teu Instagram? Eu achei muito massa e foi várias vezes que falaram, vocês nunca tiveram aquela sensação de joga tudo para cima, não, hoje ferre-se, a pessoa só trabalha, eu não vou gravar nada, eu vou só turistar, vou ter uma vida normal. Turistas normais. E a gente, eu acho que a gente nunca passou por isso desde que a gente começou a gravar, né? Porque tem... E até no momento que a gente falou já, né? Não, hoje a gente não vai gravar, deixa, mas daí eu vejo uma coisa muito legal, eu falo, não, mas vamos gravar isso daqui, vamos mostrar para o pessoal, olha só que dica legal, e a gente vai gravar. E eu acho que é um segredo, porque tem tipos e tipos de produção de conteúdo, tem muita gente que prepara um roteiro, vai para o lugar, aí não, aqui eu tenho que falar isso, aí pega a câmera, ó, vou por com o templo ali no fundo, você vem caminhando e vem falando isso. A gente é um pouco diferente, a gente não se programa, a gente estuda, a gente sabe tudo do lugar, mas a gente deixa a emoção fluir, a gente deixa chegar no lugar e ser como tem que ser. Então, eu acho que a única coisa que a gente desenvolveu ao longo desse tempo, e por isso que a gente não usa câmeras grandes, é, a gente puxa o celular para qualquer coisa. Então, eu vejo que a Emily está pegando uma comida no balcão e aquela cena está legal, o restaurante vai ser legal, ela nem sabe, eu não combinei com ela, eu puxo o celular, faço a cena, então é um negócio muito espontâneo. É, é natural, é exatamente aquilo que eu estou sentindo naquele momento, é aquilo que realmente a gente está vivenciando naquele momento, ou por exemplo, a gente está comendo e a comida está muito gostosa ou muito ruim, eu simplesmente estendo o celular e eu estou aqui gravando, olha, essa comida é maravilhosa, é uma delícia, não estou vendo se o ângulo está bom ou se está, eu acho que é a emoção que realmente a gente está vivendo ou sentindo naquele momento, que eu consigo passar para vocês e a câmera, gente, não esconde nada, nada, ela é muito transparente, o que a gente grava ali e está sentindo é realmente aquilo que vocês vão assistir em casa e eu acho que também por isso que as pessoas falam que se sente muito dentro da viagem com a gente, né, porque realmente a gente filma tudo. É, e depois você, só que aí tem o teu olhar na edição que você entende o que o casal estava vivendo e tal e você acaba recortando o que tem de mais gostoso da viagem, tanto que é incrível, eu sempre te digo isso, quando eu assisto o material que ela fez, me dá um negócio tão bom no coração porque ela só pega os bons momentos e aquele, tipo assim, tem alguma coisa que vocês todos falam, né, o dia que ela quase, ela chorou vendo a Torre Eiffel que ela se emocionou, o dia que você se emocionou vendo a Duomo, porque você pega aquilo ali que é um sentimento tão gostoso e evidencia no vídeo, mas isso é de você, mas também é possível porque a gente não, não se prepara um, dois, três gravando. É o tempo inteiro com a câmera na mão. É aquele momento. Então a gente não tem um momento de ser turista ou não, nós somos turistas o tempo inteiro, mas a gente desenvolveu a habilidade de estar sempre com a câmera na mão. Aproveitar e gravar, aproveitar e gravar. que a Emily tá andando, eu puxo o celular e vou gravando ela andando. Então assim, eu nem sei se ela vai usar a cena, se a cena vai ficar boa. Eu acho que a gente foi se aperfeiçoando, hoje as cenas são muito mais bonitas que aquelas cenas ali. De Nova York. De Nova York, tudo tremido. Mas eu acho que a gente se aperfeiçoou com o tempo e não tem isso. Acho que é uma resposta que todo mundo perguntou, a gente não tem os dias que a gente fala, tô de saco cheio e não vou gravar hoje. Não, muito pelo contrário, a gente até pode falar, ai não, agora eu tô de saco cheio realmente de ficar gravando, muito legal e grava, e grava, porque a gente grava, porque eu quero mostrar pra vocês, eu quero compartilhar, eu quero realmente ajudar vocês a vivenciarem aquele lugar que vocês querem visitar e tudo mais e ter dicas, e ter informações mais precisas do que vocês vão encontrar no destino que vocês querem conhecer. E, nossa, eu pedi pra vocês mandarem perguntas aqui. Ai, meu Deus. Aqui no Instagram. Gente, sério, vocês encheram de perguntas. Não para. Olha, meu Deus do céu. É um monte de perguntas. Agora eu quero ver quanto tempo vai ter de podcast pra gente responder tudo isso. Eu acho que, eu li algumas perguntas ali que estavam na parte pública ali. Acho que eles perguntaram também se a gente não briga quando tá... Ai, gente! Essa é muito boa. Eu acho que essa é a parte mais cômica. Como eu admiro, tenho certeza que há casais que não brigam, mas eu e a Emily, a gente é muito metódico, a gente gosta das coisas muito certinha. Nós somos muito... Opa! Eu bati aqui. Segura aí. A gente é muito metódico, né? Então, a gente faz as coisas com muito capricho e, às vezes, um quer fazer de um jeito e do outro, a gente acaba ali discutindo, assim, um alfinetando o outro. E a parte engraçada disso é que uma vez a gente tava no Filme Tino, no aeroporto de Roma, pela segunda vez que a gente tava indo pra Roma, ou seja, lá todo mundo já conhecia a gente. É que a gente já tinha feito material, então muita gente que tava lá já tinha assistido o nosso conteúdo pra visitar Roma. Então... Mas aí, a cena do aeroporto que eu lembro, foi assim, a gente tava andando lá na frente. Você estava brigando comigo, Luiz Fernando. Calma, amor, não precisa dar tantos detalhes, senão a gente também fica muito exposto. A gente tava discutindo ali e tal, e a gente passou pela área de embarque e aquela área que tem as lojas ali que ficam esperando pra dizer o portão, e eu senti no meu ombro, alguém levantou e foi lá atrás. E a Emily, não, com o bico desse tamanho, aí no que a gente parou que a Emily parou pra virar, pra resmungar uma mão no meu ombro. Emily, Luiz, eu sou muito louco. A gente segue vocês. Os dois aqui, né? Engole o choro. Sorri, bate a foto, não sei o que. Aí a Emily falou, nossa, que vergonha. Ali foi uma das vezes que a gente se tocou. Se tocou assim, tipo, não dá pra brigar em público, não dá pra, tipo, reclamar da pessoa que tá na frente na escada assim, rolando. Lembra? Teve uma vez que a Emily tava subindo uma escada, olha essa, gente, essa eu fiquei tão envergonhada. A Emily, uma família entrou na frente e meio que se embabacou com a escada rolante. Tipo, ao invés de pegar, eles entraram na frente. Eles freiaram, pararam. E daí ao invés de seguir na escada rolante, ficaram assim, rolando ali, ah, não sei se eu vou subir, não sei se eu vou. E tipo... Não, daí você chegou e olhou pra mim e falou assim, nossa, odeio gente lerda. E a família na frente, eles devem ter... Tomaram que eu escutaram. Aí quando chegou lá em cima na escada rolante, adivinha o que acontece? A família vira pra trás e fala, Emily, a gente adora, pode bater uma foto? Ou seja, eles estavam titubeando na escada rolante. Justamente pra saber se iam falar comigo ou não, sabe? E ela pegou e... Nossa, odeio gente lerda. Não, eu não falei odeio gente lerda, eu falei odeio gente enrolada, alguma coisa assim. É, mas tá bom, não foi com essa força. Pra que se enrolar na frente da escada rolante, sabe? Isso, corta essa parte, deixa mais soft e fala assim. Ela falou, nossa, que pessoal enrolado. Não, eu falei, pra que ficar se enrolando na frente de uma escada rolante, gente? Tipo, indignada. E aí eles olharam pra trás. Olha pra trás. Emeline, a gente é muito fã de vocês. Mas é muito legal isso. Também foi outra pergunta. Em que momento que a gente percebeu que o nosso conteúdo tava tomando o mundo, né? A gente já foi muito pra Paris e a última vez que a gente foi pra Paris era um negócio incrível, né? A gente começou a encontrar muita gente em todos os cantos do mundo, assim, no aeroporto, nos destinos que a gente tava viajando, visitando. E aí, assim, por exemplo, na Alemanha, lembra? Na Alemanha, um casal, uma família tava stalkeando a gente tipo nos stories porque na época eu ainda postava tipo na hora, assim, sabe? Gravava, postava, gravava, postava. E aí, hoje em dia, às vezes eu não consigo porque tem que gravar, postar pro stories, Instagram e tudo mais e YouTube e foto e tal. E aí, gravando, postando, de repente, parou um carro assim no meio da rua, a gente conversando, rindo. Falei, meu Deus do céu, cena de filme, assim. Aí começou a sair um monte de gente dentro do carro, assim, a família inteira, atravessando a rua, Emily, 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 a gente tá te stalkeando, viu que tu tava aqui na Alemanha e quer muito tirar uma foto contigo. A gente tava numa rua super silenciosa, eu trocando powerbank, trocando a bateria da câmera, achando, e tipo, perto do Bundestag ali, que é um monte de segurança, daqui a pouco freia um carro, Emily, Emily, eu falei, o que eu tô fazendo de errado? Aí desceu, a família veio, mas também, isso é muito legal, né? Mas em Paris, assim, é um negócio que a gente não pode mais discutir em Paris, né? Não, Itália também não. Toda esquina tem alguém que Emily, Itália, a gente foi passar lá também e tinha o pessoal lá, o hotel e por aí vai, então assim, e eu até sofro sozinho, né? É, pois é, o Luiz, ele não pode fazer nada de errado em nenhum lugar do mundo, tá? Eu descobri isso, como? Porque teve uma vez, o Luiz tava viajando, eu acho que tava em Londres, Eu fui pra um evento em Londres. Tava num aeroporto em Londres e aí alguém mandou uma mensagem pra mim, Emily, tu também tá aqui no aeroporto de Londres? Eu acabei de ver o Luiz aqui, daí eu falei, não, eu não estou aqui, eu não tô, o Luiz tá sozinho. Aí ela assim, será que eu posso tirar uma foto com ele? Eu falei assim, claro, vai lá e pede. Ela assim, ai, mas eu tô com vergonha. Eu falei, não, fala que fui eu que mandei e estou de olho nele. Eu tava lá filha do embarque, aí veio uma mãozinha no meu ombro, eu gosto muito. E aí lá em Brasília, acontece com frequência, daí o pessoal fala, ou seja, tipo, o Luiz não pode fazer nada de errado por esse mundo, gente, estamos de olho, estamos de olho. que mais? Ai, vamos lá. Luiz, sente saudade de viajar junto com a Emily? Então, isso é o que eu mais sofro, né, porque o meu hobby preferido de vida é viajar, e vira e mexe, vem uma viagem que ela tem que fazer sozinha, porque, por causa do meu trabalho, eu não consigo ir, e isso me aperta o coração, porque eu sei que quando ela tá vivenciando alguma coisa, eu falo, meu Deus, eu queria também estar passando por isso, e não posso, aí o coração fica apertado, mas a parte boa é que depois eu assisto um vídeo. Exato, ou a gente volta, né, juntos. Volta pra lá juntos. É, é verdade. Deixa eu ver aqui. Como que é, é, quais são os pontos negativos de ser marido de uma criadora de conteúdo? Eu acho que, eu já superei isso, era muito envergonhado, né, e puxar as coisas no restaurante, câmera, e fazer, hoje em dia o único ponto negativo que existe é, eu adoro quando... Eu adoro comer, não, eu adoro comer, e toda vez que vem a comida, a gente tem que filmar o prato, não sei o que, pensei que ele ia falar que eu roubo a comida dele, que também acontece. Também é verdade, mas isso, você não precisava ser criadora de conteúdo, a gente pede dois pratos, isso é uma verdade, ela sempre fala, você pode experimentar o seu? Ela vai lá e pega um pouquinho, gostei mais do seu, daí o que eu faço? Eu dou o meu prato pra ela, e pego o prato dela, mas não, é que a gente às vezes vai filmar, e como é que é? Marido de influencer, ou quem acompanha influencer. Come frio. Come frio. Come frio. Então, isso muitas vezes acontece. Deixa eu ver se tem mais algumas, nossa, tem tanta pergunta, tem várias perguntas repetidas, que a gente já respondeu, aqui durante o podcast, aqui muita gente, acompanho você, a Thais aqui, não acompanho vocês, tem anos, só passando para dar os parabéns, o Luiz Fernando trabalha com o quê? Já falamos, ele é formado em publicidade, tá gente? Eu tenho um técnico em ciências da computação, aí fiz o administração, e na época se chamava comunicação social, coabilitação em publicidade. É, mas ele sempre foi, fez técnico em tecnologia, né, e tudo mais, e hoje ele trabalha com tecnologia. Tem outra pergunta aqui, eu acho que eles querem saber de ciúmes também, ó, como lida com a profissão da Emily, viajando por todo o mundo, vocês são demais, admiro a afinidade de vocês, não tem ciúmes? Nossa, eu ciumento? Sou ciumento, amor? Eu sou demais, eu já fui, eu aprendi a controlar. o Luiz, ele aprendeu a controlar os ciúmes dele, a gente já terminou relacionamento, por causa de ciúmes. Nossa, assim é, abriu a porta da vida. Abriu a porta da vida agora. Não, eu sempre fui muito ciumento, muito ciumento, e eu tive que aprender a lidar com isso, e de novo, eu acho que no momento em que a gente, eu vi que isso fazia bem para ela, o trabalho, que a profissão ia ajudar, a decolar, eu me desapeguei disso, né, e acho que também 20 anos juntos, a gente aprende, né, se está 20 anos juntos. Confia, eu acho que, sabe quais são os reais interesses de cada um, no relacionamento, e também na vida, e eu acho que a gente vai aprendendo, né, aprendendo um com o outro, e tendo flexibilidade também, né, de a gente é flexível com as coisas, assim, enfim, eu acho que a gente aprende, aprendeu muito com o outro, né, 20 anos juntos, meu Deus. Tem uma pergunta aí que fala, quando que eu vou parar de fazer o que eu faço para trabalhar só com você? É, Luiz, quando? Quando? Eu também quero saber. É só abrir uma garrafa de vinho em casa, começar a fazer uma carne, um jantar, que você fala, e aí, quando você vai vir trabalhar comigo? Quando vamos apenas viajar o mundo, Luiz Fernando? Porque hoje é só sacanagem, eu trabalho para você o final de semana inteiro, quando eu viajo, não tenho salário, não tenho salário, gente. viaja comigo, e faço tudo. Esse é o pagamento. Não, mas acho que essa é uma pergunta que todo mundo faz, e eu sofro em casa também o tempo inteiro, quando que eu vou largar tudo que eu faço para trabalhar com ela? Amor, a Emily, Luiz Fernando gosta de arrumar mala? Eu ou você? Você. Porra, eu arrumo a mala. Corta, falei para o canal. Não, eu arrumo a mala muito rápido, você sabe, eu sou bem pragmático, pega as cuequinhas, pega as camisetas, minha roupa é muito barata. O Luiz, ele é igual o Lego, assim, sei lá, bonequinho de cebolinha. É o cebolinha, é sempre a mesma camiseta, é sempre preto, marinho, ou aquele, o cinza, a mescla, né? Então, minha roupa é muito fácil, só pego os jeans, pego o casaco, eu arrumo a mala, sei lá, em meia hora, uma mala de 15 dias, né? É muito rápido. A Rai Ascioli perguntou se já passaram mal em alguma viagem, se sim, como foi? Nossa, eu nunca tinha passado mal de verdade. É verdade. Eu passei mal a primeira vez agora em Zermat, e eu estava tomando um anti-inflamatório que era errado também, era sublingual, eu estava engolindo um anti-inflamatório, sobrecarregou o fígado, a gente quase não bebe, bebe um monte, e aí altitude e tal, teve um dia que eu levantei da cama pela primeira vez em sete anos de canal, eu não consegui me mexer. Não, o mais engraçado é que ele não conseguia se mexer e ele queria levantar da cama, não, porque eu preciso aproveitar a viagem, eu não posso ficar aqui na cama, meu Deus do céu, eu vou perder o dia aqui. Eu falei, meu Deus, não está conseguindo levantar, não, daí ele foi tomar banho, se arrastando, tomou banho, chegou, daí deitou de novo um pouco mais, eu não vou conseguir, não, mas eu preciso aproveitar, daí ele levantou de novo, botou a cerola, porque lá estava frio, botou a calça térmica, e aí ele levantou, foi quando eu abaixei para botar a bota de neve, aí eu abaixei a cabeça, aí ele disse, não, não vai dar, daí ele quase desmaiou, daí ele disse, não, vou ter que ficar dormindo, daí ele deitou, dormiu, até uma hora da tarde. Isso era o high sickness, né, que é a altura, a gente estava ali, e no dia anterior a gente veio de trem para dois mil metros, três mil metros, mas foi a única vez que eu passei mal, daí você foi na farmácia, pegou um de náusea, um de febre, que eu achei que eu estava com febre, mas no fim não estava, aí eu dormi uma hora e meia, acordei... Uma hora e meia na tua cabeça, né, porque tu dormiu era das oito até uma hora e meia da tarde. Não, onze e meia, a gente acordou uma e meia, a gente já estava subindo o Matterhorn, e aí a gente mandou uma mensagem, o médico falou, ah, a menina da farmácia só evita subir para pontos muito altos, onde que a gente foi? No ponto mais alto que a gente já foi na vida. Exatamente, a gente não pode subir mais alto, né, tipo, era quase quatro mil metros de altura. 3.993 metros de altura, é o teleférico mais alto que você pode... Da Europa. Não, do mundo, né, acho que é o ponto mais alto do mundo que você atinge com o Cable Car. Com o Cable Car. E a menina da farmácia olhou para a Emily e falou assim, ó, não deixa ele ficar subindo para muita altitude, a gente só pegou e foi no ponto mais alto da vida que a gente é. Isso, aí ele levantou da cama, não, a gente precisa ir lá no Matterhorn, aí a gente foi e subiu no ponto mais alto da vida, naquele mesmo dia. Mas na descida já desse baqueado de novo, tive que tomar remédio de novo. Exato. Mas foi isso, só, acho que a gente nunca teve esse perrengue, até porque eu e a Emily a gente tem sinal de que a gente não fica doente. A Emily mesmo foi criada no interior, a Emily nunca pega um resfriado. Eu mamei até os dois anos de idade, gente, eu tenho uma foto no colo da minha mãe desse tamanho com o pé no chão mamando aqui, ó. A Emily era daquelas que catava minhoquinha e comia minhoquinha, então ela tem os anticorpos delas. Vocês não sabem que eu vim lá do interior, né? Tinha que ter a foto com o burrinho aqui. Teveria ter a foto com o burrinho, esqueci de pegar. A Emily até os dez anos de idade morava no interior. Eu sou do sítio, sou de terra mesmo, gente. Então, assim, até os dez anos... Tem que ter um outro episódio pra falar disso, que é verdade. Todo mundo acha que você com essa carinha de dondoca, patricinha... Sim, princesinha, patricinha. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente. No barro. Quando você ia tirar leite da vaca... Tirava leite de vaca. No inverno, para onde que tu esquentava o pé quando eu tava... Na bosta da vaca. A vaca fazia ele tão quentinha. O cocô fazia... Tava tão quentinho e tava gelado, né? O pé gelado lá no interior do Paraná. Lá é menos dois graus, menos três. E aí, aquela geada, tudo branquinho. Saiu o cocôzinho da vaca. Vai lá, gente. Tô pisando no barro mesmo. Esquenta o pezinho. Isso daí não precisava ter contado, né? Mas tudo bem. A família já falou isso várias vezes. O que mais? O Luan já pensou em usar sunga? Não, mas é um negócio engraçado, né? Na vida, tudo é de época, né? Mas eu não consigo me imaginar com sunga. Eu gosto dos shorts. O Luiz não gosta de mostrar as coxinhas. Eu também as pernas finas. Quando perceberam que eram a pessoa um do outro. Acho que... São várias coisas, né? Que construíram um relacionamento. Mas tem uma especial que eu lembro que constrói muito a nossa relação que você sabe qual é, né? Eu tinha uma dívida quando a gente começou a namorar. E aí eu tinha que pagar a dívida. E aí a Eminem tinha acabado de sair do emprego dela e tinha a rescisão dela. Certinho. Aí ela pegou a rescisão dela e um dia trouxe o comprovante do banco e falou, depositei na tua conta. Deu? Como assim? Pra você pagar a sua dívida. E... Daí eu falei, caraca, velho. Ela fez isso. A gente tava junto há alguns mesezinhos, assim, né? Aquilo lá me marcou. Porque ela pegou todo o dinheirinho que ela tinha. Não pagava toda a minha dívida. E falou, toma aqui, vai lá e vai resolver tuas coisas, né? Ai, gente. Meu Deus, eu não lembrava disso. E eu lembro que uma vez o Luiz também, um padrasto, chegou, chamou ele no quarto e aí falou que... É, porque... Ah, do carro? Que tu tinha que vender o carro. Eu tinha que vender o carro pra pagar a dívida e mesmo assim não pagava. E daí você pegou e ainda me deu o dinheiro e foi nessa mesa. Isso, mas daí o Luiz, tipo, logo depois da conversa com o padrasto dele eu voltei pro quarto. Daí o Luiz chorando daí ele assim, tu vai terminar comigo porque eu vou ter que vender o carro. Tu vai ter que andar de ônibus. Lembra disso? Não, eu falei, porra, acabou tudo. Ferrou hoje. Não consegui nem sair jantar. Não tem dinheiro, né? Foi aí que eu falei, falei, não, pega aqui o meu rico dinheirinho. Jantou do dinheirinho lá e depositou pra ele. Não, acho que é só pra rir um pouco disso que ilustra bem. E pra não chorar, né, minha gente? Foram várias coisas, né? Acho que foi tudo construído. Como eu falei, eu não tinha pai nem mãe e você também perdeu sua mãe cedo. Foram muitas coisas que a gente foi construindo, né? E a gente errou muito também na vida. A gente acertou, errou e aí um suportava o outro. No sentido de dar suporte, né? Não, porque a gente sempre tá muito legal. E a gente vê um no outro, uma família, né? A gente, apesar de a gente não ter filhos e muita gente pergunta se eles não vão ter filhos, a gente tem os nossos de quatro patas, o Sebastião e a Antonieta, a Tatá, por enquanto, eles são os nossos filhos. Essa pergunta que eu achei que você vai entrar. Apareceu um monte quando que vem a filha. Apareceu um monte, mas eu e Luiz, a gente é uma família. Eu acho que hoje em dia tem vários tipos de família e a gente tem que respeitar todos os tipos de família. Eu acho que não é um não, não significa que só um não. É, exatamente. A gente não se sente querendo ter filho agora. Não, mas eu entrei nesse assunto justamente porque eu acho que eu e você somos uma família, a gente se achou sendo uma família, você sempre falou pra mim, você é minha família. Então, assim, mesmo... Mas pode ser que em algum momento... Que a gente queira ter um filho. Isso não é um cinema. Não, é óbvio. Não tô falando se a gente vai ter ou não. E se tiver, a gente vai fazer um segmento de viagem com o filho e com a criança. Murilo, nosso RP, fala, Emeline... Às vezes ele fica pensando que eu estou grávida, ele é assim, Emeline, esse é um nicho que dá muito dinheiro. Não, eu acho que muitas pessoas já falaram a frase assim, né? Eu queria que vocês tivessem um filho, porque as pessoas que nos seguem têm filhos, geralmente é um público mais adulto, e eles falam, eu queria tanto ver como é que é viajar, como é que é ir pro Egito com o filho, não sei o quê. Então, assim, acho que se acontecer, é quase que uma nova fase aí do canal, que é como viajar com crianças. Mas a grande verdade é que a minha cabeça e a da Emeline não é muito orientada a filhos, né? Esse é o momento que a gente vive. A gente sempre viveu muito intensamente tudo que a gente faz e eu acho que a gente é diferente daquela... do que ensinam pra gente, né? Estuda, faz sacudade, tira o diploma, planta uma árvore, casa, tem um filho, escreva um livro. Cara, a gente faz tudo ao contrário. Não compra casa, gasta todo o dinheiro viajando, gasta todo o dinheiro viajando, sempre fez tudo do avesso. E algumas pessoas falam, cara, vocês podem se arrepender lá na frente ou não? Acho que na vida não tem arrependimento, tem escolhas e a gente tem que saber viver com as escolhas que a gente faz e acho que até aqui são... Eu tenho 41 anos, se você quiser falar, você fala que você tem 25, né? E a gente escolheu tudo até aqui e a gente é muito bem feliz com as escolhas que fez e sabe conviver bem com o ônus e bônus de cada uma delas, né? Então vai lá e escolhe um lugar do mundo mais especial pra você e coloca o seu arroba. Ah, é? Mais especial pra mim? Poxa, mas aí tem que fazer no mundo inteiro. Eu vou... Essa até eu tô curiosa, gente. Não, eu não pensei nisso. Eu não tava preparado pra esse momento. Não, eu sabia que ia ter que escrever. Mas eu acho que eu vou colocar onde tudo começou, que foi minha primeira viagem e eu lembro que você fala até hoje, né? Todo mundo fala. Nossa, você podia ter conhecido 100 países no mundo, mas eu fui quantas vezes pros Estados Unidos? 50 vezes nos Estados Unidos. Antes de ir pra... Onde que a gente foi? Antes de ir pra Paris, porque você... Miami. Não, antes de ir pra Paris. Uai, então vai lá e escreve o quê? Não, vou escrever em Miami. Ah, tá. Miami não, nos Estados Unidos, que foi o primeiro país fora do Brasil que eu vi. Bota aí, bem grandão aí no meio. Qual que é o meu arroba? Estados Unidos... Gente, Luiz Fernando Diniz. Luiz Fernando Diniz. Faz bem grandão aí. Grandão? É. A minha letra? Minha letra é bonitinha, pô. Tu fez caligrafia, né? Eu não tô, tô achando bonitinho. Aí a prova. Olha, ele colocou... Gente, muito lindo. Nossa, que mão gelada, Luiz Fernando. E olha, só quero dizer o seguinte pra vocês, Luiz colocou lá e eu também vou assinar o painel hoje, porque hoje é o nosso último episódio dessa primeira série série de Let's Bora nessa primeira temporada do nosso Let's Bora. E onde você vai assinar? Eu vou assinar aqui, ó. Em Paris. Eu ia assinar aqui em cima, tem o bem grandão porque a gente vai conquistar o mundo. Tá bom. O pink e o sério. Vai lá o war. Ou será que eu escrevo em Paris? Não, em Paris ninguém assinou ali, realmente. Quer dizer, não, já tem dois ali que tá... Paris é exatamente onde estão os dois. Sobe aí. Eu vou escrever aqui em cima, gente, porque a gente vai conquistar o mundo, tá? Tá bom. Eu vou escrever bem grande aqui, ó. Ela é uma palhaçada. Nossa, tua letra é mais bonita que isso. É, ai, mãe. Não, mas é mesmo, acho que tu... Isso, esqueceu o teu C. Não erra teu nome, não. Nossa, mãe. Eu tô falando que ficou... Eu tô nervosa. Milagre. Gente, a letra dela é bem mais bonita que isso, tá, gente? Ela ficou nervosa. O importante mesmo é que a gente vai conquistar o mundo. É isso aí. Tudo nosso. Gente, eu tô tão feliz de finalizar essa primeira temporada de Let's Bora com essa pessoa aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. A gente vai conquistar o mundo ainda, né, amor? Você ficou feliz? Sim, eu tava nervoso, mas você me deixou tranquilo. Ai, que bom. Esse é o meu papel também. Mas tem muito mais coisa pra gente falar ainda. Tem que ter um capítulo 2 disso. Tem que ter um capítulo 2 e tem que ter mais seguidores, assim, tipo no Instagram, no YouTube. Pro seu, Luiz Fernando. Tô aqui, chamando o pessoal. Faz o jabá aí, então. Exatamente. Bota o meu perfil. Poxa, eu capricho tanto pra fazer um negócio bonitinho ali, é careca, mas é simpático. a galera fala que quer morar no Instagram do Luiz de tão bonitinho que é. É por causa de você. É por causa de mim. Cadê? Olha, sigam ele. Ah, e a pose, ó. Vocês têm que fazer também a pose do Luiz, todo mundo faz a pose do Luiz, que é assim. Ah, esse vídeo aí é engraçado, porque esse vídeo eu não sabia que você tava filmando. Você falou, faz a pose. Ele falou, faz outra pose. Eu fiquei botando a mão no bolso. A única pose que ele fazia era essa. E aí ela fez isso e eu até pinei porque eu gostei. Seja criativo. É, isso aí foi um lugarzinho feio, Maldivas. É Maldivas. Ah, gente, sigam a gente lá no Instagram, no YouTube, sigam o Luiz, sigam a Emeline Schmitz. Até rimou, é Emeline Schmitz com S-C-H. Tá esquecido é C ali. É comercialmente esse nome, a gente nunca devia ter escolhido. É, porque ninguém consegue escrever o meu nome. Ainda bem que você tá bem ranqueada no Google e escreveu ele e o Google já preenche o Schmitz, porque o nomezinho é difícil, né? Mas, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer essa nossa primeira temporada do Let's Bora e eu só quero que vocês aguardem muito ansiosos, porque na nossa segunda temporada vamos ter muitas coisas, muitas novidades. Será que vem mais alguém aí apresentar o Let's Bora comigo? Será? Meu Deus do céu, gente, sério, vai ter uma novidade como que é? Bombástica! Maravilhosa! Então, apenas aguardem. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar até agora no nosso Let's Bora. Let's Bora para a nossa segunda temporada e antes de ir embora, o senhor Hernando, tem presente para você. Ah, é? Tá achando que é só lá em casa que tem três corações para você? Aqui, ó, a gente também dá uma... Eu gosto desse aqui também, café soludo. É, que é mais fácil de fazer, né? Ele gosta de praticidade. Lembra também a infância, porque fazer para mim é o único que eu sabia fazer. Engraçadinho. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do seu brinde. Muito. Até a próxima temporada, minha gente. Espero que vocês estejam com a gente também na próxima temporada. Um beijo muito especial e até lá. Aguardem novidades! Tchau, tchau